3 Juliano, 3 Manrique, partida final da terceira divisão das Champions Chefs, 3x3 o jogo, vamos para a Negona, quem é essa campeão? 2021, primeira edição eu te desafio com o cagado baianinho de Mauá, vem aqui aí eu vou estar na live ao vivo, eu vi o cara filmando ao vivo eu te desafio, agora eu disse no que? fazer uma live pra trazer ele, você é 10 mil cara quanto? 10 mil? 10 mil mais alguém? pra jogar pra ele vir pra ele vir, pra jogar pra jogar um cara? só não dá pra dar um meio parecido, porque tem um sonho o Jardim, você que ele jogou a mão ali pro Léo? o Jardim é só Jardim, ele ficava 8 mil a da semerar? a da semerar? o cara ali que, eu não sei se é do mundo afimado, é do seu avião o cara dá 8 mil só pra tirar pra fazer o mundo mas aí tem que ser lateral, tem que criar de bancada, você faz um mega show pra cá o cara dá 5 mil pra mim o cara só dá o dinheiro, não quer se incomodar com nada aí tu vai ter que arrumar um ginásio, um arco de bancada, porque estadia né, o cara não vai jogar é, não, dá mais jeito que ele pega o cheiro, ele não vai jogar o outro é, gente, não, tem que ser um quinto por alto não, o banheiro vai ver o branco, quando ele tiver que ele canta cantar não, é, é, ele pega o... o que vocês acham que ele branco na mão dele é isso? o cara ali ele tá jogando essa raça pra ele não, ele tá perdendo, ele vai no banheiro depois de meia hora ele volta, ele mata tudo que é boa, a gente nunca fez isso e aí eu vou lá, e aí ninguém vai jogar tá bom, tá bom, tá bom e aí eu vou te dar um desafio e aí é 1 mil, não , não, meiyu é 1 mil 50 mil e aí você vai ficar mais legal aí você vai ter uma passada peição 10 mil É o melhor do Brasil, é o melhor? O mesmo, Maria do céu Direto o máximo Mais máximo Aí tem cara dando Eu quero que só fazer um quarto Não Champions Terceira divisão Manrique 3, Juliano 3 Essa é a negona, rapaz Partida completa Logo após o encerramento desta peleja Vocês acessem o canal do Bruxos E vocês verão A partida ao vivo E a cor Querem moleza? Você está no furigueiro Levou sorte que no quarto não caiu Joguei devagarzinho para pegar o 3 Já dá uma centinha e fazia o ice aqui Já dá porque não caiu Pode fazer o 3 também O que é que eu tenho? Pode ser que eles jogam mais de graça É? É, então ela tem bola Para passar a linha O que é isso aí? 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 O que é isso? O que é isso aí? 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 O que é isso aí?